Olá, quem teria coragem de dizer não a um pedido de ajuda da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes? Pois é, foi apostando nisso que um falsário estava usando o nome da primeira-dama, de Mauro Mendes, para aplicar golpes financeiros pelo WhatsApp. Digamos que o tal golpe foi um pouco inusitado, pois o falsário pediu a uma das vítimas que fizesse uma ação social comprando sacos de sal para gado, garantindo que o dinheiro arrecadado seria doado para um hospital do Estado. A assessoria de Virginia Mendes afirmou por meio de nota que as ações sociais da primeira-dama não envolvem solicitações de depósito ou transferência de dinheiro aos apoiadores. E o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, não escondeu sua frustração com o retorno de dois de seus ex-secretários ao seu staff. O vereador Renivaldo Nascimento e Juarez Samaniego haviam deixado seus cargos para se candidatarem nas eleições deste ano, mas acabaram desistindo. Segundo o prefeito, eles agiram feito o cavalo paraguaio. Ao ser questionado sobre as justificativas para a desistência, Emanuel soltou a seguinte pérola. Tudo cavalo paraguaio, tudo fogo de palha, eu fiquei chateado com eles. Saíram do jeito que saíram, voltaram correndo, entendeu? Para o cargo, eu falei, ah, quero ficar perto de mim, que iriam ser candidatos só se eu fosse, que eles já sabiam o que eu seria, aí eles iriam comigo. Então, adoro, adoro os dois. E eu me refiro a Renivaldo e ao Juarez Samaniego aqui. Adoro os dois, são dois irmãos que eu tenho. São excelentes secretários, fazem a diferença, me ajudam a fazer a diferença na parte, mas ficou uma ponta de... ficou um desapontamento. Hã? Não, justificaram, ó. Amor eterno ao prefeito, entendeu? A alegria durou pouco. Depois do governo federal decidir antecipar o fim da taxa extraordinária de escassez hídrica, que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, resultaria numa economia de quase 20% nas contas, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste anual da tarifa da Energiza Mato Grosso, em 20,36% para clientes residenciais e 22,55% na média de todas as categorias. O reajuste entra em vigor no próximo sábado, dia 16. Para os demais consumidores, na baixa tensão, o reajuste será de 21,62% e para a alta tensão, 24,96%. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. A CIDADE NO BRASIL